Ei, Deus quer falar com alguém que vai entrar nesse vídeo, o Senhor é especialista em honrar pessoas improváveis e você é uma pessoa improvável, você é uma pessoa que está abandonado, está esquecido, aonde ninguém está dando nada por você, aonde não acreditam no seu potencial. Deus é especialista em honrar essas pessoas, escuta bem, Davi estava esquecido cuidando de suas ovelhas, a sua família não se importava com Davi, Davi foi ungido por Deus pelo seu coração, porque Deus sonda é o coração, Deus não vê por fora, Deus não vê como o homem vê. Ei, os olhos do Senhor é diferente dos olhos humanos, os olhos do Senhor é especial, olhos que ninguém mais tem, somente o nosso Deus vê e ele sonda o coração, aonde ninguém pode sondar o Senhor sonda, e o Senhor sondou o seu coração e viu quanto ele é bom, e que o seu coração é segundo o coração de Deus. Ei, você já matou o urso, já matou o leão, quantas coisas você já passou nessa vida, quantas coisas você já enfrentou, está aí, mesmo sofrendo, mesmo passando dificuldade, você não desiste e Deus se alegrou disso, Deus manda te dizer que o tempo teu está chegando, o teu tempo de ser honrado está chegando, aguenta só um pouquinho que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, será sobrenatural e surpreendente. Deus vai te surpreender.